Como que você pode fazer o processo para estar mudando o modelo de distribuição da bateria aqui no seu Redmi 10A? Como você faz esse processo? Eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo. Primeiramente, você vai procurar acessar aqui as configurações do seu Redmi 10A. Após ter acessado as configurações, pessoal, você vai descer e vai estar acessando a opção de notificação e centro de controle. Essa opção vem aqui, clicando aí nela, você vai vir descendo e procurar pela opção de barra de status. Essa é sempre a última opção lá embaixo. Você clica em barra de status, vem até indicador de bateria e aqui você vai ter esse processo para estar mudando o modelo. Eu estou utilizando esse, mas também tem esse outro modelo, tá? Então você pode escolher entre esses dois para estar colocando aí, tá bom? Então, dessa forma você vai fazer esse processo, é bem simples, tá? Esse daqui eu acho mais interessante porque ele fica aqui do lado e fica bem melhor de você estar vendo, tá? Mas você pode estar utilizando esse outro aqui também, que ele já fica dentro da bateria. Ele fica um pouco pequeno demais, por isso que eu não gosto muito dele. Mas vai de você qual você prefere, não é mesmo? Então, é basicamente esse o vídeo. Eu vou estar deixando esse vídeo por aqui. Não esquece de deixar aquele like para dar um vídeo no canal. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu e fui! E até o próximo vídeo.